Só pra nós dois Um beijo no olhar Um beijo que é pra o amor esquentar Que bom te amar Não importa o tempo que durar Não importa o tempo que vai ter Nosso amor não terá cicatrizes Vai deixar só momentos felizes Tanta coisa ainda pra fazer O bom mesmo é se deixar querer O amor tem momentos eternos O importante é a gente saber viver Só pra nós dois Um sonho feito só pra nós dois Amor primeiro e tudo depois Só pra nós dois Luz do luar Um brilho de desejo no olhar Um beijo que é pra o amor esquentar Que bom te amar Não importa o tempo que durar Não importa o tempo que vai ter Nosso amor não terá cicatrizes Vai deixar só momentos felizes Tanta coisa ainda pra fazer O bom mesmo é se deixar querer O amor tem momentos eternos O importante é a gente saber viver O importante é a gente saber viver Um beijo que é pra o amor esquentar Que bom te amar 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 Obrigado.